Bom, e aí voltando aqui com o Project Zomboid, eu resolvi instalar mais alguns moldes aqui, tá? Mas é tudo de carro nacional, isso aqui não sei por que tá desabilitado. Que porcaria, cara. Era por isso que eu não tava dando SPA aos carros, não tava habilitado. Mas tudo bem, eu acho que agora vai funcionar. Tá, a gente vai ter aqui o nosso Fiat Uno, essa picape, essa outra picape, tá? A Paraty, Fusca e esses dois gols aqui. Tá, só pra mostrar isso mesmo. Não sei se o jogo tá carregando a lua de novo. Eu acho que vai travar o jogo, não sei. Tem que esperar agora. Vamos ver se vai travar. Eu espero que não. Tá, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pra Rosewood. Mas antes, a gente tem que pegar umas coisinhas aqui. Que eu tinha esquecido de pegar. A gente vai pegar... Sei lá. Vamos pegar essa Double Barrel. Vamos pegar uma caixinha de munição que a gente achou. Tá, vamos pegar... Cadê? Box of Jars, não. Uma caixinha de prego. Só pra garantir. Tá. Eu peguei comida? Eu preciso de comida. Não. Isso aqui se ele comer ele vai ficar com muita sede. É melhor não. Tá. Eu vou deixar ele dormir... No carro. Ele vai dormir exatamente aqui. Encostaram no outro carro como se a gente fosse jogar um Molotov. E aí os zumbis não podem alcançar a gente. E se acontecer deles cercarem a gente, eles não vão conseguir matar. Tá. Então vamos lá. Deixa ele dormir aí. Eu vou gravar eu indo pra Rosewood. Tá pra fumar dormindo? Só que me falta. Faz isso comigo não, jogo. Eu vou gravar eu indo pra Rosewood porque a gente tá perto. Tá. Já tá marcado no mapa aí a nossa vanzinha. No caminho de volta a gente vai passar aqui. Tá. A gente só não vai meter muito pé aqui porque eu vou dar umas dicas agora de direção aqui no jogo. A primeira é não fazer isso que eu fiz agora aqui. Sem querer eu matei o zumbi. Tá. Aqui tem uma curvinha. Vai chegar. Eu vou meter o pé porque eu tô meio louco agora. Mas tudo bem. Tá. Tá. O que que tem nessa curva? Tem um poste. Se você for pelo meio da rua, você tá de cara com o poste ali. E você morre. É uma batida só. Tá. Aqui, ali tem um carro. Peraí. Vamos ver que carro aqui é. A gente só vê o carro que é. Ah, dois carros Vanilla. Bom, enfim. Vamos lá pra Rosewood. Aqui é só a gente ir de reto. Não tem segredo. Não tem mistério nenhum. Tá. A única coisa é que a gente tem que tomar cuidado com os zumbis. E se por acaso eu avistar um zumbi que tem uma mochila grande, a gente vai ter que parar pra matar ele porque eu preciso de uma mochila grande. Tá. É. Rosewood é mais perto que West Point. Então, acho que em menos de 5 minutos aí de vídeo vocês já vão me ver chegando lá. Dei uma travadinha aí porque eu tava ajustando a tela aqui. Tá. Em menos de 5 minutos aí talvez de direção, não de vídeo. Vocês vão me ver chegando por lá. A gente vai avistar uma plaquinha amarela do lado direito aqui. Zumbi com o capacete. E depois dessa plaquinha amarela... Aí... Depois dessa plaquinha amarela... A gente vai ver... A plaquinha escrita Rosewood com a seta pra esquerda. Tá. Mas a gente não vai virar na primeira esquerda. A gente vai virar na segunda. Tem uma estradinha que leva pra algum lugar que qualquer hora eu vou mostrar pra vocês. Tá. Então, vamos lá. Uma aceleradinha aqui, vai. Um zoom de mochila, mas não é grande. Não gosto de ficar batendo carro. Por isso que eu dirijo com um pouco mais de cautela. A... Tá. Eu acho que já tá chegando a plaquinha... Ai, ai, ai. A plaquinha amarela já deve tá chegando. Já tem que tá chegando, inclusive. Tá. O problema, pessoal, é que eu não quero usar molotov. E... Rosewood vai tá daquele jeito, né? É... Rosewood começa com a população baixa de zumbis. Tem a plaquinha amarela ali. É... E depois, a população vai aumentando. Quando chega no 28º dia, a população atinge o máximo. Tá. Vai ter essa estradinha aqui pra esquerda que vai aparecer já já. Essa aí, que eu não sei o que é. Mas eu vou até dar uma olhada aqui agora com vocês. Eu acho que eles colocaram isso agora. É na... Não, 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 não. Isso aqui já tinha. Aliás, eu não sei o que é isso. Ah, aqui é a Rosewood. É o posto de combustível. Nossa, como eu tô distraído. Enfim, vamos lá dar uma olhada. A gente vai passar em frente à loja de livro, tá? Não vou sair descarregando a arma. Puta que pariu. Dá uma olhada pra ver se tem... Ah, tem um golzinho da hora ali pra gente levar depois. O problema do gol é que ele consome muita gasolina. Tá, o gol ele substitui um carro esporte que tem no jogo. Fusquetão lindo aí pra gente também. A gente tá precisando levar um fusquetão pra nossa base. Vamos prosseguindo aqui. A loja de livros é exatamente aqui. Book naked. O que a gente vai fazer? A gente vai encostar o carro aqui. Vai descer e vai sair metendo a porrada em todo mundo que chegar aqui. Tá. É, não tem outro jeito. Eu acho que a gente tá até com um pouco de sorte em não ter tanto zumbi. Tá. Eu poderia simplesmente tentar rushar pra loja, mas é melhor não. Eu vou tentar não alertar aquele grupo ali embaixo. É, ó, a gente já tá ouvindo. Não tem problema. Então, vamos fazer a nossa limpezinha aqui. Ali tem... Um lugarzinho. Deve ser tipo um hospitalzinho. Qualquer hora a gente tem que... É... Dar uma olhada lá pra levar umas... Umas cargas de medicação pra nossa base. É sempre bom ter. Deve ter muitos zumbis ali dentro, cara. Eu tenho quase certeza que tem mais zumbis dentro do que fora. E aí tá chegando mais uma turma. Não adianta a gente tentar despistar eles. Eles já viram a gente. Tá. É melhor a gente matar logo. E tem um policial. Primeiro a gente matar logo, porque a gente já se livra do problema, né? Que é, no caso, essa quantidade de zumbis. Parece que aqueles ali não estão vindo. Tem uma moça aqui com uma... Duffel bag nas costas. Nossa, strike, hein? Três seguida, strike. Vamos ver o que a moça tem de bom aqui na Duffel bag. De repente ela tem alguma coisa que não seja essa porcaria. Que a gente não precisa, inclusive. Tá, agora a gente entra bem devagar. Não precisa ter pressa aqui. A gente vai olhar devagar. Metal Worker. Good Cooking. Electronics. É uma revistinha azulzinha que a gente tá procurando. Tá, como eu falei, a gente vai escutar os zumbis batendo mesmo. Good Cooking não preciso. Electronics. Nossa, eu gelei agora achando que era a revista. E não é. Cara, se não tiver a revista aqui, a gente vai ter que procurar o Emodraw mesmo. Tá, eu não... Agora eu já... Aqui! Aqui, pessoal! Aqui! Achamos! Agora a gente pode pegar as outras... Que a gente ainda não leu. E... E é isso, achamos a nossa revistinha. A gente veio aqui só pra isso, tá? A gente tá voltando já pra... Pra Emodraw. Eu vou tentar só... Pegar o Fusca lá, porque eu tô doido pra ter um Fusca na base. E vamos embora desse local, porque esse local fede. Hunter. Já li todas essas revistinhas. Viu? Como... A gente tem que tomar cuidado com o Molotov nesse jogo. A gente vai tentar colocar tudo isso aqui. Não vai caber. É claro que não vai caber. Ai, meu Deus. Por que que a gente tá... Por que que a gente tá... Ah, não tem problema que ele entrou ali. Por que que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai tentar pegar aquele Fusca que a gente viu. Tá, mas antes... Tá, mas antes... Vamos dar uma voltinha por... O Zewood. Ver se os carros novos... É... Vão dar SPAW. Eu tô achando que não vai dar, mas... Vamos dar uma olhada. A gente não precisa ir embora com tanta pressa. Temos bastante gasolina. Vãozinho, show de bola aí pra gente. Tá, a gente não vai mexer em nada aqui. Vai deixar todos esses carros aqui. É... Porque a gente vai voltar pra cá. Tá, a gente vai voltar... Depois... Pra fazer base e... Estabelecer uma vida. Aqui, né. A gente vai ter que matar esses zumbis aqui. Eu sinto muito. Mas eu quero o Fusca. Tá, já estamos passando aí... Provavelmente mil kills. E até agora a gente não deu um único tiro. Aqui é uma coisa muito boa. Eu deixo o personagem muito bom em combate com arma melee. Tá? Eu não acredito que eu vim aqui só... Pra pegar essa bendita dessa revista. Mas tudo bem. Faz parte. É bom também que a gente já dá uma limpada aqui. A hora que a gente voltar já não vai... Ter esse comitê bonito aqui do lado dos carros. Eu poderia pegar o Fusca lá em Mudral, mas... É... Eu quero tentar pegar esse aqui. Porque ele tá em ótimo estado, inclusive. Provavelmente tem até gasolina nele. Ah, tem uma outra galera ali. Vamos matar... Esses zumbis mais pra cá. O único problema desse Fusca eu acho que vai ser a gasolina. Tá, é... Provavelmente ele não vai ter ou vai ter pouca. Infelizmente a gente vai ter que quebrar a janela dele. Tá trancado. Tá... Não sei nem como é que vai chamar esse vídeo aqui. Resgate ao Fusca. Porque a gente veio aqui pra revista e... Acabou... Querendo levar o Fusca. Vamos matar esse zumbi rápido aqui. Ah, mas sargento... A van é melhor. Beleza, a van é melhor. Eu sei. Com certeza a van é melhor. Ela cabe muito mais coisa. Mas a gente já tem van lá em Mudral. Então acho que não tem necessidade, né? Vamos entrar aqui rapidão. Fazer a nossa ligação direta. Destrancar aqui e aqui. Eu pensei que é de primeira, mas é claro que não vai. Vai, filhinho. Pega. Isso. Bonitão. Não era pra ter saído. Era pra ter acelerado. Vai ligar. Ligou. Caramba, ele tá... Tem um talo quase de gasolina. Isso é uma coisa até rara da gente achar. Tá, então a gente vai guardar aqui as coisas que a gente não vai usar. Eu vim pra cá na intenção de... Praticamente uma guerra. Mas ainda bem que não precisou. O Fusca cabe mais coisas que o Gol, inclusive. Pera aí. Tem que aparecer dois engraçadinhos, né? Ela tem alguma coisa nela aqui. É uma faca e eu não preciso. E é bom a gente ir logo aqui porque... Vocês já viram, né? Como é que tá bonito a coisa aqui. Tentar pegar essas gascãs aqui. Ele vai ficar pesadíssimo, mas não tem problema. Obrigado, carrinho vermelho. Vamos entrar no nosso fusquetão. Vamos... Funciona, filho. Eu sei que você consegue. Colocar essas gascãs aqui. E é isso aí. Viemos pra cá. Na esperança de achar uma revista pra usar os geradores. Saímos com a revista em um Fusca em estado de novo. Vamos dar um zoom na rodinha. Agora dá pra ver. Podia ter colocado uma calotinha, né? Pra dar a impressão de que tá... Que a roda realmente tá se mexendo. Mas... Aí... Eu tô muito satisfeito com esse mod. Realmente é um mod bonito. Tá? Que eu gostei. Como eu falei, eu sou muito chato pra mod. E a gente vai chegar na nossa base. E vai encerrar o vídeo, beleza? Eu acho que eu já vou aproveitar pra pegar algumas coisas do... Da vãzinha. Se não tiver muitos zumbis ao redor. Tá? E... Aí a gente volta pra base. E depois... É... Eu faço em off. Esse negócio de... Pegar o resto das coisas lá. Peraí que eu quero fazer ele fumar. Tô me atrapalhando aqui. É... Eu posso fazer em off. Isso aí. Aí a gente vai terminando de construir a base. Eu vou mostrar eu terminando de construir a base. Não quero bater o fusca. Ah, a buzina é igual. Mas tudo bem. Tamo de fusqueta. É isso que importa. E você vê que o carro ele funciona bem mesmo, né? É uma modificação, mas... É que em cada mod quebrado que... Aí, meu Deus. Tem cada mod quebrado nesse jogo que... Dá desânimo, viu? E é também esse um dos motivos... Pelos quais eu não gosto de utilizar os mods. Tem muito mod bom. Eu sei que tem. Inclusive... Depois que a gente terminar essa série. Que vai demorar pra gente terminar. É... Eu pretendo aí... Eu pretendo aí trazer outras séries. Outros desafios. Tá? Sobreviver um ano. Pra mim, pelo menos. É... Não querendo me gabar. Porque... Eu posso morrer a qualquer momento. Igual todo mundo. Mas... Eu já fiz isso. E não foi mais... É... Não foi só uma vez, né? Eu já fiz algumas vezes isso aí. E eu não vou mentir, não. Depois dos seis meses o jogo fica bem tedioso. Quando chega o inverno. O jogo ele já fica bem tedioso mesmo. Tá? Só que como tem bastante coisa agora nova no jogo. Entre aspas, né? Na build 41. A gente vai tentar ir explorando essas coisas, né? Forging. É... Sistema de pescaria com spear. É... Vamos colocar ali pra malhar também. Que é uma coisa que eu ainda não fiz. Tá? A gente vai experimentando tudo e... Vamos seguindo com a série. Por aqui, se eu não me engano, tem também carro que eu deixei. Não, não tem. Eu nem fui ali ainda, na verdade. Mas também não vou. Tá. A gente vai voltar lá pro... Pra mudral. Vamos dar um pau no Fusquinha? Ele não corre muito, não. Bate 90 e ele... Ele para. Puta que pariu. Bom, eu aprendi a lição e eu não vou ficar acelerando muito, não. Porque é melhor, né? Vamos preservar a saúde do nosso Fusquetão aqui. Olha a coisa linda. De verdade, cara. Que modzinho legal. Agora a gente vai guardar algumas coisas aqui nele. Isso aqui a gente pode jogar fora. Não tem a mínima necessidade de a gente ter isso aí. How to use generators. Eu não acredito que a gente achou isso, pessoal. De verdade, eu não acredito. Porque foi um sacrifício enorme aqui em Moodle. E tudo que bastou foi a gente chegar lá em... Rosewood e encontrar... O... A porcaria do livrinho. Vamos tentar levar nessa cama. Deixa eu ver o que mais. Vamos levar isso. Tem zumbi vindo. Tem zumbi vindo. Será que ele está sozinho? Ou será que ele está acompanhando por uma horda? Será que a gente vai pra base? Ou a gente vai pra base? Tá, eu vou voltar aqui depois. Vou resgatar a nossa vanzinha. Tá. Isso aí é o de menos. A gente vai voltar aqui também. Pegar as comidas tudo desse lugar. Dar uma olhada nos outros lugares também que... A gente não explorou. A gente teve que sair de uma cidade e ir pra outra pra pegar uma porcaria de revista. O que é que isso te diz sobre esse jogo? O jogo é fácil? Não é. Vamos matar a sede dele aqui. Porque ele está ficando calor. Senão ele começa a ficar com... Insolação. Se bem que a gente pode também, né? Dar uma ligadinha isso aqui. Pera aí que não ligou. Agora ligou. Ó uma vanzinha também aqui legal pra gente pegar. A gente com certeza... Ah, o Fosquinha já ficou todo zoado, cara. Por que que eu fiz isso? Ah, mas não tem problema. Tem um outro Fosca lá perto da base. O Fosca que bugou. A gente pode tirar o capô dele e colocar nesse. Eu preciso treinar. Agora que eu achei a revista de girador. Eu pretendo... A gente vai voltar pra pegar essa Paraty também. Ai, 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 ai. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Ah, que saco, cara. Esses zumbis, velho. Tá, é... Como eu peguei a revista de girador, eu vou passar um tempo lá na base agora pra... Terminar de... De construir. A gente só vai vir aqui pegar uma... Umas coisinhas a mais na cidade. Ai, ai, ai. E vamos lá pra nossa basezinha com o nosso Fosqueta lindo. Meio amassadinho, mas tá lindo ainda. A gente tem esse outro Fosca que bugou aqui. A gente arranca o capô dele e bota nesse. Não tem problema. O mais importante é a gente ter o Fosca. Na base, inclusive. Tá? Ai, por que isso, cara? Esse aqui a gente vai ter que atropelar. Não tem jeito. Esse Tiot aí pode deixar. Aquele plantado na base lá, a gente capota ele. E eu vou mostrar também um pouquinho como tá a base. Eu espero que não esteja cheio de zumbi em volta, porque eu ia ficar muito decepcionado se tivesse. Tá. Aqui... Peraí, deixa eu desligar o palo do Fosquinha. A gente não quer que acabe a bateria. Esse carrinho aqui, ele tá semi-novo, mas ele tá sem gasolina. Eu vou botar um pouco de gasolina nele pra gente resgatar os outros carros. Tá aqui o nosso gerador. Já tá crescendo... a vegetação na parede. Tá aqui a nossa plantaçãozinha, que tá sem regar. Aqui... instrumentos pra gente mexer, né? Na plantação. aqui são coisas pra construção de base, armas melee. Inclusive, a gente já vai descartar algumas coisas aqui. Se o jacks eu vou deixar, eu vou precisar cortar uma madeira ali. Isso aqui eu também vou deixar, eu vou fazer caixa pra gente guardar isso lá dentro. Tá. Eu fiz um esqueminha aqui na base, eu vou mostrar pra vocês. Cadê... A gente vai botar o fusca dentro na base, ele vai ficar lá como relíquia. A gente vai usar ele ainda pra ir pros lugares, mas... Tem essa janelinha bonita aqui. Tá. E a gente vai fazer um esquema novo que tem no jogo, que é plumber, né? Que é encanador. A gente vai... colocar uma pia ali embaixo. E... cá estamos, no topo da base. A gente vai colocar uns... coletor de chuva aqui. Pra ficar bonitinho. Tá. Ali dentro tá bem simples ainda. Tem que colocar a luz. É, eu sabia que você ia fazer isso. Você não resiste, né? Todo episódio tem que se cortar. É uma beleza. A gente vai ter que tirar essas bandagens, inclusive. Porque já... Já deu, né? Vamos guardar o nosso... Amado carro na base. Tá. Eu fiz um esqueminha de portão aqui também. Tá. É... O jogo, ele tava bugando. Ele não tava me deixando colocar o portão aqui. Então eu tive que fazer ele um pouco mais atrás. Mas vocês podem ver que tem espaço pra caramba aqui. Tá. Aqui é umas coisas que eu não queria usar na hora. Não precisava usar na hora. A nossa lixeirinha bonita aqui. Tá. Aqui eu ia fazer um portão também. Depois eu vou tentar fazer de novo. O jogo não tá me deixando colocar o portão ali. Tá. Mas eu vou dar um jeito. E tá aqui a nossa linda base com o nosso lindo fusca. Não. Não tão lindo agora, né? Porque eu tô arrebentando essa porra de bater. Mas tudo bem. O que eu posso fazer, né? Vamos tirar um print pra postar no grupo. Tá aí. Nosso lindo fusca. Tá. Eu vou mostrar aqui em cima. É só um andar mesmo que eu vou fazer. Talvez eu faça mais. Talvez eu amplie a base um pouco mais pra lá. Pra ter uma torrezinha de... De sniper. Eu ainda não sei. Tá. Agora a gente vai ter que colocar a cama. Tem que estar no inventário principal, né? Pera aí. Ele não tá... Ele tá segurando a cama? Tá. Ele tá no inventário principal, eu acho. Não foi. Vamos colocar agora. Isso aqui é só uma caminha. Só pra ter, tipo... Como se fosse, sei lá, uma maca. Eu não sei. Eu acho que eu vou deixá-la ali. Stretcher bed. Não, eu vou deixar ela aqui no canto. Pera aí. Eu não sei, na verdade. Bom, eu não sei. Eu vou deixá-la aqui por enquanto. Tá. É uma caminha em estilo militar. Os militares usam muito esse tipo de cama em acampamento. Aqui tem a nossa televisão aqui com a poltroninha do Matrix. Só que não. Tá. Depois eu vou fazer uma caixa aqui. Uma caixa não. Uma... É, pode ser uma caixa. É, vou fazer uma caixa aqui. Colocar os nossos VHS dentro. Aqui tem janela, tá. Pra quem não sabe como pega janela. Você vem aqui. Qualquer lugar que tem janela e faz isso. Aí você pega. Pode ter a chance de quebrar. Mas você vai acabar conseguindo levar. Isso aqui é um espelhinho. Aqui a gente vai colocar uma piazinha. Pra fazer aí o esquema lá de plumber que eu falei. Aqui algumas madeiras. Enfim. Nossa base já tá simples, mas vai ser bem organizada. E como eu falo, né. A base ela não precisa ser gigantesca. Ela precisa ser funcional. Tá. É isso, pessoal. Esse episódio vai ficar por aqui. Eu tô muito feliz de ter conseguido o nosso Fusca. Eu agradeço aí quem tá assistindo a série. Beleza, pessoal. Valeu mesmo. Deixa aquele like aí pra fortalecer. Mostra o vídeo pra amiguinha aí. Tá. Eu vou mais pra frente aí também pegar um server. Dar a entrada pra jogar Project Somboid. De começo o server ele vai ser privado. Mas depois eu vou deixar aberto. Pra o pessoal poder jogar e tal. Beleza, pessoal. Antes disso, vamos fazer uma coisa importantíssima. Tá. Pra gente não esquecer. How to use generators. Pronto. Lemo. Já lemo. Pronto. Simples. Agora a gente vai ler isso aqui. Também. Só pra falar que leu. E é isso aí, pessoal. O episódio fica por aqui. Beleza? Tamo junto. Até o próximo. Falou!